Olá pessoal, essa é a sua dose diária de quebra-nois. Essa empresa queria mostrar como é fácil dirigir seus caminhões e decidiu colocar um hamster conduzindo o volante, utilizando uma cenoura para apontar a direção que o animal deveria ir. Aqui um coelho gigante que sabe dirigir, algo que não se vê todo dia. Esse cavalo parece que esqueceu algo muito importante e tinha que voltar. Aqui a jogada ensaiada com as portas dos carros. Esse é Tate Roskley, mostrando o dia em que após 346 tentativas conseguiu tirar esse truque com a bike. Nesse registro do Trevis, vemos o que pode acontecer quando você pede um bife de ouro de mil dólares no cardápio de um restaurante em Dubai, que ficou famoso nessa última Copa do Mundo de Futebol. Esses policiais tocaram o interfone em uma casa equipada com sistema de segurança que está acostumada a lidar com vendedores, o que gerou uma situação curiosa. E esse cara se fantasia de planta e trola as pessoas, e esse registro ficou hilário. Esse é Eli Bishop, um músico e artista que bateu o recorde mundial de velocidade em bater palmas. Ele é capaz de manter uma média de oito palmas por segundo. Caso você não saiba, dançar com a roupa de mergulho cheia de água pode ser bem satisfatório. Aqui o registro da Força Aérea Real, no aeroporto de Gibraltar, com a nuvem cortada pelo rochedo que dá nome ao território britânico, que fica no sul da Espanha. E esse é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que possa ter contribuído para tornar o seu dia um pouquinho melhor. A gente se vê muito em breve, então até amanhã!